A paz do Senhor, amém? Amém! Uhul! É, eu queria agradecer, começar agradecendo a Deus, amém? Amém, por mais um culto, por mais um momento de adoração, paizinho, nós entramos diante da sua presença, colocando nossas vidas diante do seu altar, colocando nossas vidas diante da sua, aos seus pés, paizinho, que o seu amor possa estar conosco, paizinho, hoje, do Senhor, que a sua graça, Pai, possa estar com a gente também, paizinho, que o Senhor possa nos quebrar por inteiro, todos os dias, que o Senhor possa fazer com que nós possamos te adorar mais, na verdade, paizinho, nós te agradecemos por mais um culto, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pelas pessoas que o Senhor colocou do nosso lado, paizinho, paizinho, nós colocamos nossa casa, nossa família, diante do seu altar também, e nós fazemos da nossa casa um altar de adoração pra ti, paizinho, nós te agradecemos por mais um dia, e por mais um culto, que todo impedimento possa cair por terra, que tudo aquilo que nos prenda aqui, nesse mundo, paizinho, possa se quebrar, porque nós queremos entrar diante do santo e do santo, paizinho, e não queremos mais sair dali, paizinho, que o Senhor esteja conosco, paizinho, e que esse louvor e que a adoração, paizinho, possa subir como incêndio e suave aos seus nariz, paizinho, em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Na paz em dois. Amém. É... Não estou nervoso hoje. Glória a Deus. Estou mais tranquilo. Amém. É... Perdi o medo já. E assim... Eu tinha preparado uma pregação. E aí aconteceu um negócio durante a madruga. E eu mudei. Eu ia falar sobre o primeiro João. Sobre a mal. Próximo. Quem está em Jesus. Quem está em Deus. Não tem medo e tal. E aí acabei mudando. Para algo que... Sabe... Fica aqui. Sabe? Algo que me incomodou. Porque me fez pensar bastante. Do que eu estou fazendo na minha vida. Sobre o meu ministério. Sobre algumas coisas. E... Eu acho que eu vou ver um capítulo. Uma boa parte do capítulo. Mas ok. Eu vou tentar resumir. É... João 3. Amém. Capítulo. Vou começar do capítulo 1. Tem um certo ponto. Só para a gente... Para a gente entender um pouco do contexto aqui. Beleza. João 3. Ele disse. E havia entre os... E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus. Príncipe dos judeus. Este foi ter uma noite... Foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe. Rabi. Bem sabemos que és mestre. Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse. Na verdade... Na verdade te digo. Que aquele que não nascer de novo. Não pode vir no reino de Deus. Não pode vir no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu. Na verdade... Na verdade te digo. Que aquele que não nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne. É carne. E o que é nascido do Espírito. É Espírito. Não te maravilhes de ter dito. Necessário. Vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. E ouve a sua voz. Mas não sabe de onde vem. Nem para onde vai. Assim. É tudo aquele que é nascido do Espírito. Vamos. Não. Pausa aqui. Então. É... Eu fiquei me perguntando. Sabe? O que... Eu sou, né? Se eu estou na carne. Se eu estou no Espírito. Sabe? Ser jovem. É bom. Tem suas vantagens. Mas. Quando você é jovem. Crente. Você tem que saber onde você está. Você tem que se pôr no seu lugar. Você está. Sabe? Na carne. Vivendo as coisas do mundo ainda. Ou. Você está vivendo do Espírito. Você tem. Se alimentado das coisas do Espírito. Sabe? É... Aquele também estava se referindo sobre o batismo de Jesus, né? Ele está falando para... Porque assim. Não tem como a gente nascer de novo. Né? Mas tem como a gente nascer de novo. Com o batismo. Quando a gente... Sabe? Eu falo assim. Não. Eu aceito que Jesus compõe o meu ódio. Você me fez em Salvador. E agora qual é o próximo passo? Se batiza. Porque você vai deixar o seu velho homem para trás. Aquelas coisas de criança. Sabe? Aquelas coisas que você fazia na carne. E vai viver... O que o Espírito tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você. E eu comecei a fazer essas perguntas para mim. O que eu estou fazendo da minha vida. O que eu estou fazendo do meu ministério. O que eu estou fazendo... Sabe? Com aquilo que Deus me deu. Com aquilo... Com aquele dom que Deus me deu. E... Onde eu tenho vivido? Sabe? Se eu tenho vivido na carne. Se eu tenho vivido no Espírito. E eu comecei a pensar nisso. E eu falei... Cara... Eu tenho deixado o Henrique antigo. Sabe? Voltado à tona de novo. Sabe? Algumas coisas que eu fazia no passado. Eu... Meio que deixei... Voltar... A tona. Sabe? E eu comecei a viver um pouco da carne. Sabe? Eu estava vivendo totalmente no Espírito. Sabe? Eu tinha... Eu estava fazendo de tudo. Sabe? Vivendo para Cristo. Sabe? É... Eu comecei de pouquinho aos pouquinhos. Deixar com que o Henrique antigo. Henrique da carne voltasse. Sabe? E... Essa palavra veio muito de confronto. Porque... Eu não tenho me entregado direito. Sabe? Eu não tenho me colocado à disposição de verdade. Eu não tenho me quebrado de verdade. E... Me... Me fez, sabe? Ficar pensando no que eu tenho que fazer para melhorar. Sabe? O amor de Deus... Ele é tão grande, cara. Mas tão grande por mim e por você. Que... Meu... Ele entregou o seu filho. O único filho. Para morrer por mim e por você. Certo? E quem sou eu? Para não reconhecer esse amor. Sabe? E para... Para não viver no Espírito, cara. E... Querido ou não... Sente falta. Né? Do que você... É do que você vivia antes. Mas... Mas o que Deus tem... Separado para você... Nessa vida nova... Que o amor de você escolheu se batizar... É totalmente diferente. Sabe? É totalmente uma coisa... Boa. E... Eu fiquei... Triste, né? Porque eu não estava reconhecendo a grandeza dele na minha vida. E... Eu comecei a orar pedindo para Deus, sabe? Voltar... A habitar em mim de forma diferente. De forma como foi antes. Sabe? É... É uma coisa... Boa. Ficar na presença dele. Independente, sabe? Das coisas que a gente fez antes. A vida com Deus é maravilhosa. Maravilhosa. E... E... Depois... Eu vou acabar lendo um pouco aqui no... Sobre... Primeira João... Eita... Jesus Cristo... Calma aí... Porque... Ela fala muito sobre... Amor... E a gente... Tem amado de verdade... Sabe? Porque assim... É... Isso aqui acaba entrando também... Na questão... De vida nova. Sabe? Quando você decide... Reviver por espírito. Porque... Cara... A gente... Quando acontece alguma coisa com um irmãozinho nosso... A gente pega uma raiva dele. Concorda? O Arthur fez uma carinha bonitinha agora. E a gente acaba ficando com raiva. Né? Isso... Acaba... Alimentando... Nosso... Eu antigo. Primeiro... Eita... Sai... Eita... Fica aí... Primeiro porque... Deus é amor... Certo? Então... Se eu escolhi viver pra ele... Eu tenho que ser amor... Também... Correto? Então... Bora lá... Eu li isso daqui... E sobre... Primeira João 4... Vamos lá... Primeira João 4... Eita... Toma aí... Eu tinha marcado... Mas eu marquei... Mais beleza... Nossa... Jesus Cristo... Ah... Deixa eu... Vou ler pro celular... Tá mais fácil... Primeira... João 4... Tá logo assim de cá... Deus é amor... Óbvio, né? Então vamos lá... Queridos amigos... Amemos uns aos outros... Porque o amor vem de Deus... Quem ama... É filho de Deus... E conhece a Deus... Quem não ama... Não o conhece... Pois Deus é amor... Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós... Ele mandou o seu único filho ao mundo... Para que pudéssemos ter vida meio dele... E o amor é isso... Não fomos nós que amamos a Deus... Mas foi ele quem nos amou primeiro... Mandou o seu filho... Para que por meio dele... Os nossos pecados fossem perdoados... Amigos... Se foi assim... Que Deus nos amou... Então nós devemos... Nos amar uns aos outros... Nunca ninguém... Viu Deus... Se nós amamos uns aos... Opa... Calma aí... Agora saiu aqui... Não... Fica aqui... Aqui... Nunca ninguém viu Deus... Se nos amamos uns aos outros... Deus vive unido conosco... E o seu amor enche completamente o nosso coração... A razão... Calma... Calma... Erro técnico... Calma... Acho que em paz... Isso... Calma... Calma... Respira... Não aconteceu nada... Alguém está chutando... É... Aí eu vou ter que... Levantar um pouquinho... Aí... Beleza... Acho que em paz... Não aconteceu nada... Deus te ama também... Eu estou falando sobre amor... Eu não vou odiar meu irmão... Eu e meu irmão ainda... Fique em paz... Beleza... A razão... Porque podemos ter a certeza... De que vivemos unidos... Com Deus... E de... E de que Ele vive unido conosco... É essa... Ele nos deu o seu Espírito... E nós vimos... E anunciamos aos outros... Que o Pai enviou o Filho... Para ser o Salvador do mundo... Todo aquele que afirma... Que Jesus é o Filho de Deus... Deus vive unido com Ele... E Ele vive unido com Deus... E nós... Mesmo conhecemos... É... E nós... Mesmo conhecemos... O amor que Deus tem por nós... E cremos nesse amor... Deus é amor... Aquele que... Vive no amor... Vive unido com Deus... E Deus vive unido com Ele... Assim... O amor em nós... É totalmente verdadeiro... Para que tenhamos coragem... No dia do juízo... Porque a nossa vida... Neste mundo... É como vida de Cristo... No amor... Não há medo... O amor... Que é totalmente verdadeiro... Afasta o medo... Portanto... Aquele que sente medo... Não tem no seu coração... O amor totalmente... Verdadeiro... Porque o medo... O medo mostra... Que existe castigo... Nós amamos... Porque Deus amou o mundo... Primeiro... Nos amou primeiro... Se alguém diz... Eu amo a Deus... Mas odeio o seu irmão... É mentiroso... Pois ninguém pode amar a Deus... A quem não vê... Se não amar... O seu irmão... A quem vê... O mandamento... Que Cristo nos deu... É este... Quem ama a Deus... Que ame também o seu irmão... Isso... Sabe... Amar o próximo é... É algo... Difícil, né? O amor... Principalmente eu sou bem... Que é terrível... Não é pastor... Mas ame... É... Sabe... Encaixa com aquilo que... É um complemento... Na verdade... Do que eu já ia ler... João 3... Fala sobre o... A carne do Espírito... Primeiro João 4... Deixa eu ver o verso... Pulo em uma parte... Legal... Primeiro João... Verso 7... Fala sobre amor... Né... Fala do amor de Deus... Fala pra gente amar o próximo... Como nós mesmos, certo? E... Isso acaba sendo um complemento... Porque... Isso daqui é pra vida nova... Isso daqui é pra quando você aceita Jesus... E aceita viver no Espírito... É batizado... E aí você... Sabe... Rompe aquela barreira que você tinha... Né... E começa a viver... O amor de Deus... Sobre a sua vida... E isso aqui, cara... É... É muito difícil fazer... Amar... O próximo... Sabe... Ele pode ter pisado na bola com você... Ele pode ter te machucado... Ele pode ter contado uma mentira pra você de outra pessoa... Sabe... Ele pode ter te afrontado de todas as formas... Mas cabe a você... Amar Ele... Porque Deus amou você mesmo com seus pecados... Ele deu seu filho... Sabe... Por você... Ele... Deu aquilo que ele mais tinha de precioso... Que era o seu filho... Ele foi lá... Deu... Ele pro mundo... Sabe... Deu ele nas mãos... Dos... Dos... Dos impuros lá... Sabe... E morreu... Pra minha salvação... E pra sua... Então... Se aquele... Aquele irmãozinho te machucou... Cara... Vai lá e fala assim... Mesmo ele estando errado... Vai lá e chega assim e fala... Cara... Eu te amo... Porque é a sua função... Porque a partir do momento que você morre pra carne... Você nasce no Espírito... Você nascendo no Espírito... Você tem que amar... Sabe... O... O Evangelho inteiro... Ele é baseado... Baseado no amor... Sabe... Jesus ele... Ele amou o próximo... Sabe... Ele cuidou do próximo... Ele curou... Sabe... Ele trouxe alívio... Pra muitas pessoas... E quem é você? Pra não amar... Pra não... Sabe... Levar o Evangelho a certas pessoas... Porque você acha que ele tem mais salvação... Não tem isso cara... Se você viver ainda na carne... Mesmo batizado cara... Comece a se arrepender... Sabe... Comece... A falar... Deus... Tira de mim... O que está na carne ainda... Sabe... O que me satisfaz na carne... Me tira... Esse pecado pai... Pai... Eu coloco diante de ti... Isso aqui... Eu renuncio isso diante de ti... Sabe... Porque isso é uma coisa boa de se fazer... Não precisa ter vergonha... Porque ele conhece você... Ele sabe... Ele sabe... Quando você está errando... Ele vai estar lá... Olhando pra você... Poxa... Olha... Complicar... Mas eu estou aqui com você... Sabe... Ele vai estar lá... Ele vai pensar em você... Ele não vai... Te julgar... Sabe... Porque o perdão... Quando você se arrepende... Já é algo no espírito... Não é da carne... Porque a carne... Quando você está na carne... Quando você... Tenta... Supostamente se arrepender... Você vai continuar com ódio... Sabe... Você vai continuar querendo fazer aquela mesma coisa... Sempre... É uma coisa da carne... Porque fortalece o ego... Sabe... E assim vai... Mas no espírito não... O perdão é como uma coisa linda... De se ver... É uma coisa linda de fazer... Sabe... Porque... Você está se arrependendo... Você está se matando... Você está tirando aquele pedaço da sua carne... Sabe... Você está matando o seu eu antigo... Para viver o eu de Cristo... Sabe... O que Ele tem preparado para você... Então se arrependa... Porque dá tempo ainda... Tem tempo... Mas faça isso rápido... Eu não lembro agora... Mas tem uma passagem na Bíblia... Que fala que se sua mão peca... Arranque ela fora... Não é... Se seus olhos pecam... Arranque ele fora... Sabe... Não está falando no sentido... De arrancar mesmo... Literal... Sabe... Porque senão vai que nem... Para você entender errado... Mas cara... É isso que a gente tem que fazer... Se é sua mão... Que faz te pecar... Arranque ela fora... Se são seus olhos... Arranque eles fora... Mas assim... Sabe... Não é arrancar nesse sentido... Sabe... Mas é um sentido espiritual... Sabe... Entrega aquilo ali para Deus... Sabe... Se está passando uma mulher na rua... E você olha... Uau... Cara... Se arrepende... Eu sei que é uma coisa da carne... Eu sei... Tá... Mas se arrepende... Se arrepende... Porque dá tempo... Sabe... Se você fala alguma coisa assim... Se a sua língua te faz pecar... Se arrepende... Porque ele vai estar te amando de qualquer forma... E aí... Como assim... Com todos os seus pecados... Não pode amar o irmãozinho que também peca... Aí fica complicado... Com todos os seus pecados... Com todos os seus erros... Você... Não reconhece o... Aquela pessoa que também é como filho de Deus... Sabe... E aí... Como você fica? Você continua... Na carne... Continua na mesma coisa... Porque... Ele é amor... Se Deus é amor... Você tem que ser amor... Você é filho dEle agora... Você se torna filho dEle... Quando você aceita... Quando você fala sim... Você se torna filho... Você se torna um... Com Ele... E sendo um com Ele... Você é a imagem do seu irmão... Que no caso seria Jesus... Sendo a imagem dEle... Você tem que amar... Você tem que orar... Por aquelas vidas... Você tem que interceder... Você tem que se colocar no chão... E agradecer por aquela vida... Mesmo ela te machucando... Entendeu? E é isso cara... É... É coisa para você parar... Para pensar todos os dias... É coisa para você meditar... É coisa para você ver... O que você está fazendo... Na sua vida... Se você tem deixado... O Espírito Santo... Te dominar... E tirando todo medo... Assim como foi dito aqui... Porque no amor... Não tem medo... Sabe? Porque se tem medo... Você não está amando... Sabe? De verdade... Assim como está escrito aqui... Em 1 João... Se você tem amado... Seu próximo independente... Do que ele tenha feito... Se você tem se arrependido... Sabe? De tudo que você tem feito... Sabe? Que... Essa... Esse culto aqui... Não seja em vão... Sabe? Porque surgiu no meu coração... E... E eu tive que falar... Eu tive que fazer... Se você tem... Sabe? Colocado... No seu coração... Ira... Raiva... Medo... Insegurança... Sabe? Tudo que é coisa ruim... Você tem alimentado... Seu coração... Tem alimentado... Sua carne também... Tem sujado as suas vestes... Que... Você possa se... Sabe? A partir de agora... Sabe? Se colocar diante do altar de Deus... Falando... Pai... Leva tudo que não é seu daqui... Leva tudo que não te pertence... Leva todo medo... Leva toda... Todo... Espírito de ódio... Todo espírito de raiva... Porque isso não é seu... Tudo que é seu... São coisas boas... E isso não é coisa boa... Isso é coisa ruim... E tem me machucado... Porque tem me impedido... De amar o meu irmão... Sabe? Porque tem me impedido... De perdoar... Tem me impedido... De viver o que você quer... Que é pra mim... Então... Comece a se colocar... Diante do altar dele... Comece a engrandecer ele... Sabe? Comece com uma conversa... Algo simples... Sabe? Porque ele é seu amigo... Ele vai estar te escutando... Óbvio... Com respeito... Mas... Ele vai estar te escutando... Sabe? Se você está comendo... De alguma coisa... Sabe? Coloque diante do altar dele... Entregue diante dele... Porque isso, cara... Vai fazer com que você... Deixe de viver na carne... E comece a viver no Espírito... Se você tem... Algo que te incomoda... Algo que te deixa triste... Todos os dias... Entregue diante dele... Porque isso ainda é coisa da carne... É coisa que não deveria estar em você... Mas eu sei... Nós erramos... Nós somos humanos ainda... E nós... Temos que... Nos matar todos os dias... Então... Comece... A se entregar... Sabe? Comece... A declarar que ele é lindo... Se você não tem o que falar... Se você está com vergonha ainda... Do que você for falar para ele... Comece a falar que ele é lindo... Que ele é maravilhoso... Que sua vida está na mão dele... Que tudo é dele... Que a sua família é dele... Comece a agradecer... Comece... Por coisas poucas... Por palavras poucas... E depois você vai ver... Você vai estar mais íntimo dele... Você vai estar mais perto... E aí você vai falar... Pai... Olha... Tem acontecido tal coisa... Tal situação na minha vida... E tem me impedido de sair da minha carne... Tem me impedido de... De prosseguir pai... É uma barreira que tem me machucado todos os dias... E eu me arrependo por isso... Eu me arrependo... Então pai... Tira de mim esse sentimento... E coloca tudo que é seu no lugar... Coloque seu amor... Como eu arqueço a graça... Coloque a compaixão... Sabe... Se mata... Comece a se matar agora... Que você comece a se entregar... Comece... A ser um com ele... Comece a... A buscar ele... Comece... A sentir a presença dele... Se coloque a disposição dele... Porque... Nós somos... Feitos pra isso... Sabe... Nós fomos feitos pra adorar ele... A natureza adora ele... Os pássaros adoram a ele... Tudo adora a ele... Então comece a ser você também... Porque você é a criação dele... Você é criação... Você é filho... Então comece a adorar a ele... Independente do que te impeça... Sabe... Quebre aquele... Aquela barreira... Quebre o que te segura cara... Solte as correntes que estavam te prendendo... Solte as correntes do seu pé... Porque se foi isso... Que estava te impedindo de prosseguir... Vai e quebre... Porque é só assim... Quebrando... Se matando... Parando de viver pro mundo... Parando de viver pras coisas que... Que já nascem pra você... Você começa a viver com Cristo... Você começa a viver algo espiritual com Cristo... Você começa a andar como Cristo andou... Você começa a amar como Ele amou... Você começa a viver como Ele viveu... Comece a se derramar diante da presença dEle... Fala assim... Eis-me aqui Pai... Eu estou aqui pra tudo que o Senhor quiser... Quebre as correntes que estavam me prendendo... Pai... Me perdoa se eu cometi algum erro... Me perdoa se eu cometi alguma falha... Me perdoa... De todo o meu coração... Sabe umas coisas que eu acho incrível... Na história de Davi... Ele errou muito... Bota muito nisso... Mas ele é humano e ele erra... E uma das coisas mais lindas assim... Que você deveria fazer... Que eu deveria fazer... Eu vou falar que você tem que fazer também... Tá bom? Que meu pastor tem que fazer... Mas assim... O que todo mundo tem que fazer cara... Mesmo errando... Davi ficou tão mal... Mas tão mal... Ele ficou com medo... Mas não te perder tudo que ele tinha... Mas te perder a única coisa que sustentava a ele... Que era o Espírito Santo... E ali naquele... Sabe... Davi com medo... Ele se ajoelha no chão... Ele se coloca no chão e fala assim... Pai... Tira tudo de mim... Menos do seu Espírito... Sabe... O que você tira de lição disso? Pra mim eu tiro que cara... Eu posso perder tudo que eu tenho... Com meus próprios erros... Mas a única coisa que eu preciso... Pra continuar me sustentando... É o Espírito de Deus... É a sua graça... É o seu amor... É o seu carinho... É o seu cuidado por mim... Sabe... Comece a reconhecer... Comece a reconhecer quem ele é... Nas suas vidas cara... A gente fala de perder o medo... Muitas vezes cara... Ah... Mano... Você tem que perder o medo... Você tem que acordar... Você tem que evangelizar... Mas aí... Vai ver você... Aí se analisa a cor inteira... Você tem pregado sem medo... O evangelho... Porque o medo não é de Deus... O que é de Deus... É a coragem... Sabe... É... É a coragem... Tudo... Tem um tempo... Tudo tem um propósito... Tem um tempo... Cara... Esse é o tempo... Esse é o tempo... De buscar ao pai... De verdade... Esse é o tempo... De se colocar diante da presença dele... E pedir perdão... Por tudo que você tem feito... Sabe... É o momento... De erguer o altar... De limpar o altar... Sabe... De tirar tudo que é impuro... Sabe... E reconstruir... É tempo de organizar... É tempo de limpar... As coisas... Assim como... Tem uma música falando... É... Sou casa... Sabe... Ele fala assim... Mude as coisas de lugar... Porque eu sou... Sua casa... Sua morada... Eu sou o seu lar... Cara... Se você é a lar dele... Faz assim... Fala assim... Deus... Toma o teu lugar... Em toda a minha vida... Pode entrar... Eu deixo... Eu vou abrir a porta... Para você... Porque você nunca deveria ter saído daqui... Porque eu te expulsei daqui... Porque eu falei... Você está no controle... Mas eu controlava... E não é assim que funciona... É você que controla... É você que manda... Então eu abro a porta... Para você de novo... Eu deixo você entrar... E eu deixo você mudar... Tudo de lugar... Eu deixo você pegar... As coisas velhas... As coisas do meu passado... Que me prendia... Eu deixo você jogar fora... Eu deixo você... Colocar tudo que é novo... Eu deixo você... Trazer renovo... Na minha vida... Porque esse é o momento... Que nós estamos vivendo... Foi um tempo estabelecido... Para isso... Para reconstruir altares... Para colocar pessoas... Diante da presença de Deus de novo... Para você perder o medo... Para você continuar adorando... Para você continuar buscando... É o tempo estabelecido para isso... E o que adianta? A gente fazer tudo isso... Se quebrar por inteiro... E deixar uma coisa ainda... Sabe... Fazer... Prender... Que não deveria... Mas acaba sendo... Está vendo isso aqui? Está vendo? Não dá para ver... Mas... É a bandeira do Brasil... É a bandeira da nossa nação ali... Sabe o que você deveria estar fazendo ali? Orando por ela... Orando pelos presidentes... Orando pelo presidente... Orando pelo governador... Orando pelo prefeito... Por deputado... Senador... Tudo... E aí você vai lá e não ora... Está ligado? Você vai lá e critica e aponta o dedo... Não cara... Não é assim que funciona... Não é assim que funciona... Você tem que ir lá... Colocar diante... Essa nação diante... De Cristo cara... Entregar ela diante de Cristo... Independente do presidente... Independente do governador... Você tem que abençoar a vida deles... Porque é onde você mora... Sabe... Se ele está lá cara... Não critica... Tem erro... Tem... Tem falha... Tem... Mas e daí? Ele é humano... Você deveria estar com a cabeça em outro lugar... Você deveria estar com a cabeça... Não em julgar... Mas sim abençoar... Então comece a quebrar isso na sua vida... Porque hoje você não para de ver crítica... Você não para de ver... Sabe... Coisa ruim... Então cara... É o tempo de você fazer isso... Quando eu falo de amar o próximo... É idealmente amar... Quando eu falo de cuidar... É para cuidar... É o momento de agradecer a Cristo... É o momento de agradecer a Deus... Por quem está lá... Então para... Comece a se colocar de joelhos... Todos os dias... E orar pela sua nação... Orar pelo presidente... Sabe... Não estou fazendo isso porque... É algo... Sabe... Política nem nada... Mas é algo que está aqui... Está aqui dentro... Para você amar o próximo... Eu estou mostrando aqui para você... Assim como está escrito em 1 João... Isso... É parar de viver para a carne... Isso é parar de alimentar a carne... Vai lá... Aqui ó... É o começo de tudo... É o começo... Comece a entregar a sua nação... A ele... Comece a olhar para o seu presidente... Independente do seu estado... Quem você votou... E quem você deixou de votar... É isso aqui ó... Isso é amar... Agora você sabe o que é amar... Porque ele mostrou aqui... Espero que ele esteja errado... Espero que ele esteja errado... Mas... É isso aqui que é amar de verdade... Isso que é o amor verdadeiro... Pelo próximo... Isso que é deixar de viver no espírito... Isso que é deixar de viver para a carne... Sabe... É renúncia... É renúncia... É verdade... Renúncia... Então cara... Vamos começar a orar... Vai... Pedindo para... Que o Espírito de Deus... Comece a te visitar... Pedindo para que... Tire tudo que não é dele... Tudo que não pertence... A ele... Que está na sua vida... Amém... Paizinho... Eu entro diante da sua presença pai... Te agradecendo por... Por tudo que o Senhor tem feito pai... Te agradecendo por estar aqui mais uma vez... Te agradecendo por estar na sua presença... Paizinho... Tudo que é impuro... Tudo que está no meu coração... Que é ruim... Que não pertence ao Senhor... Todo medo... Toda angústia... Todo espírito de raiva... Tira do nosso coração... Limpa o nosso coração... E faça o coração... Limpo... Sabe... Algo que o Senhor queira estar... Paizinho... Que o Senhor possa estar transformando nossas vidas... Transformando nossas casas... Transformando tudo que temos pai... Toma o teu lugar por direito... Paizinho... Nos perdoe... Por não amar o próximo... Como o Senhor nos amou... Nos perdoe... Pai... Mas nós estamos aqui... Quebrando o nosso orgulho... Quebrando o nosso ego... Para reconhecer o seu amor... E para fazer com que o seu amor cresça... E que nós diminua pai... E que a gente comece a amar... Como o Senhor amou... Paizinho... Quebre todo o jugo pai... Paizinho... Todas as cadeiras... Paizinho... Que nos prendia... Que o Senhor que quebre... Paizinho... Que as correntes... Que as correntes... Que estavam nos nossos pés... Sejam quebradas agora... Porque nós queremos caminhar contigo... Nós queremos andar contigo... Paizinho... Paizinho... Outra coisa pai... Nos faça um contigo pai... Por favor... É aquilo que nós necessitamos pai... É aquilo que nós mais precisamos... É do seu amor... Paizinho... Esteja no contrário de tudo... Paizinho... É o momento exato... Para arder o clamor sobre a nossa nação... Paizinho... Que o Senhor tome o seu lugar aqui... Paizinho... Porque o Brasil te pertence... Paizinho... O Brasil é todo o seu... Tudo que tem aqui nessa nação é sua... Paizinho... Nós tiramos toda a palavra contrária... Que foi lançada sobre os governantes... Que seja quebrada... Que seja anulada agora... Porque eles também foram mal... Eles também foram lavados por ti... E nós entregamos a vida deles para ti... Paizinho... Que o Senhor tome o teu lugar nessas vidas pai... Que o Senhor tome o teu lugar nessa nação... Paizinho... Que nós possamos pai... Erguei o teu amor... Paizinho... Todos os dias de forma única... Sabe... Com um só... Com um só... Com um só... Com um só... Sobre a nossa nação... Que todo o mal... Pai... Possa ser quebrado... Paizinho... Que o Senhor possa habitar... Paizinho deste lugar... Paizinho... Que a nossa nação... Seja um lugar... De habitação do seu Espírito... Que a sua mão... Esteja estendida por nós... Pela nossa nação pai... E nós te entregamos... Essa nação... Entregamos os governadores... Entregamos os deputados... Prefeitos... Senadores... Tudo... Presidente... Entregamos tudo... Diante de ti... E colocamos bênção pai... Na vida deles... Porque foram... Jogamos muitas... Palavras de maldição ali... E nós negamos cada uma... E jogamos palavras de bênção... Colocamos o seu Espírito Santo... Colocamos amor... Porque essa é a minha função... É isso que o Senhor tem preparado... Paizinho... Nós... Te agradecemos por mais um culto pai... E entregamos nossas vidas a ti... Entregamos nosso... Respirar... O nosso falar... O nosso louvor... Nossa adoração a ti... Paizinho... Nos perdoe mais uma vez... Se nós temos feito algo... Que não tenha te agradado... Nos perdoe... Porque nós somos falhas... E coloque em nós... O seu verdadeiro amor... O seu amor puro... O seu amor... Sabe... Aquele amor... Que nos invade todos os dias... E nos transforma todos os dias... Pai... Que o seu Espírito Santo venha... Que o seu Espírito Santo venha... E nos inunde todos os dias... Pai... Pai... muito obrigado muito obrigado Pai Paisinho nosso Deus encerre esse culto agora Pai te agradecendo, te louvando Paisinho que a sua graça que o seu amor que a sua doce comunhão com o seu Espírito Santo Pai esteja com nós hoje e sempre que nenhum barro inflamado possa atingir as nossas vidas que nenhuma peixe possa atingir nossa casa nenhuma praga, nem nada Pai pois nossas casas estão revestidas com o teu sangue, com o sangue do Cordeiro Paisinho que o Senhor ali em toda armadura agora Pai nós saímos dessa guerra Paisinho que todo restouro de guerra possa ser recolhido, todo tesouro que nós conquistamos possa ser recolhido pelos seus anjos Pai nós entregamos isso diante de Ti Paisinho que o Senhor limpe e arrem nossas armaduras Pai em nome do Senhor Jesus Amém Fique na paz e fique principalmente no Espírito e no amor em nome do Senhor Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto